Olá querido, tudo bem com você? Tudo na Santa Paz. Se eu fizer uma pergunta simples para você, você vai responder de forma simples. Se eu perguntar para você, você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ser bem sucedido? E eu não estou falando apenas de ter sucesso financeiro e ser bem sucedido financeiramente, materialmente, mas ter sucesso e ser bem sucedido engloba toda a vida da gente, em todas as áreas da vida da gente. Engloba vida espiritual, vida familiar, vida profissional, engloba relacionamentos, tudo. Eu quero dizer para você, se você quer ter sucesso e ser bem sucedido, você precisa olhar para a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos dá o caminho, ela tem a receita, ela nos dá a direção. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que nos promete paz, alegria e felicidade em qualquer situação. E eu não estou dizendo e nem me referindo a que você vai ter uma vida tranquila e sossegada, sem lutas e sem aflições, não é isso. Eu não sei que tipo de geração de cristãos nós estamos gerando nesses dias. Eu não sei, tenho uma impressão de que a geração dessa, desse momento é uma geração que não quer passar por nenhum tipo de aflição, não quer provar nenhum tipo de dor, desistem com muita facilidade e acham que a vida cristã é uma vida de balanço, de rede, de sossego, só de conforto. A Bíblia Sagrada nos ensina muitas lições, mas você tem que enfrentar tribulações, você tem que passar pelo fogo, você tem que atravessar desertos, você tem que atravessar mares, você tem que permanecer firme, você precisa confiar o tempo todo, você não pode pagar o mal com o mal, você tem que pagar o mal com o bem, você tem que olhar por aquele que te persegue, você tem que jejuar, você tem que buscar na palavra, você tem que estudar, você tem que ser livre, você tem que amar o próximo, você tem que santificar a sua vida, você tem que se colocar diante de Deus com humildade, porque senão você nunca vai alcançar prosperidade e sucesso, porque é um todo, não dá para ter dinheiro e não ter saúde, não dá para ter dinheiro e ter uma família destruída, não dá para ter saúde e não ter paz no coração, as coisas precisam andar juntas e nós precisamos do Senhor em todo o tempo, para que ele nos dê tudo o que precisamos e ele nos dá, ele diz peça e receberá, busque e acharás, então sem preguiça, sem desânimo, sem abatimentos, vamos prosseguir firmados na palavra, confiando na promessa e confiando nas escrituras, porque Deus é fiel, tenha um bom dia, Deus te abençoe e sucesso para você, fique na paz.